Música Dentro da Vingadores 17 a gente tem uma história do motoqueiro fantasma Na verdade é meio que uma reunião de vários motoqueiros Uma das personagens principais, Alejandra Ela foi uma motoqueira fantasma em 2011 Na fase do Fear Itself, criado pelo Robbie Williams Ela está passando uns problemas Onde vai envolver o Calificina arrancando a coluna dela E o Johnny Blaze que está como um... Ele está no inferno, o rei do inferno atualmente Ele aparece como um espírito para o Danny Cash Que não quer mais nem saber sobre isso E pede ajuda para ele para salvar Alejandra Ele acaba não conseguindo, Alejandra acaba morrendo E aí no final termina com uma reunião de vários motoqueiros É a história mais avulsa e fora desnecessária Na saga, uma das mais desnecessárias na saga Mas mostra uma certa preocupação em trazer todos os personagens Mesmo que tiveram alguma relação com os simbiontes Não só o Calificina, mas com os simbiontes Daqui então a gente pode ir para a Calificina Absoluta Contos Sangrentos É uma série em paralelo à série principal, a Calificina Absoluta Que vai reunir minisséries e one shots do entorno E dentre essas revistas Dentre as histórias que a gente tem A gente tem uma do Mais Morales Que eu não vou falar nesse vídeo Ela se passa depois de Calificina Absoluta 2 Então nem era para estar nesse encadernado Então já é um outro erro de escolha, de edição Do editor, de ter escolhido ter essa edição Essa revista do Mais Morales dentro dessa primeira edição Do Calificina Contos Sangrentos Mas as outras três, elas são interessantes A primeira delas é o Armaestra Armaestra, eu até fiquei torcido no nariz completo Quando eu vi que era o Armaestra Que aquela mistura de caminhoneiro ou lenhador Que foi mordido por um Wolverine E por um Hulk radioativo E virou aquele Hulk cinza com gás É o Arma Gá Eu fugi disso completamente Achei a premissa completamente boba E tal Quando eu vi que ia estar dentro do Calificina Absoluta Se tivesse saído em Vingadores, por exemplo Eu nem ia ler Mas saiu dentro dessa outra minissérie Do Contos Sangrentos Foi legal Eu mordi a língua Porque eu acabei gostando do personagem O personagem principal, esse Arma Gá Ele é um cara, uma pessoa comum Que não quer se envolver com essa coisa de super-herói Mas acabou entrando na dança E ele vive com a esposa em Alberta, lá no Canadá E nessa edição Ele acaba se envolvendo com um grupo paramilitar Que tem rixa com ele Esse grupo paramilitar Eles fazem parte do projeto Arma V Arma Venom Eles todos têm simbiontes E um outro E o chefe desse grupo Desse quarteto Com simbiontes Ele fica pingando um colírio Durante a história inteira No final A gente No decorrer da história O Carnificina Ele vem pra sugar a medula De todos os De todos os Venomizados De todos esses carinhas do grupo Durante a história Existe uma explicação Sobre a ideia dos super-soldados Na Marvel Desde o Capitão América Mas passando pelo Wolverine Pelo Hulk Pelo Armagá Ou pelo próprio esquadrão de simbiontes Que a gente viu Tanto no Vietnã Como em histórias mais recentes Em histórias mais contemporâneas Que a gente está acompanhando E aí esse carinha Esse líder Na verdade Revela que o colírio Que ele está pingando É uma mistura De simbiontes Esse simbiontes Essa mistura Vai virar a cabeça Desse Desse cara E vai transformar ele Basicamente Num cultista Que vai dar graças a Deus O Deus Knu Que o Carnificina está vindo Ele vai fomentar A vinda do Carnificina Resultado O cara morre E o mais interessante É que Esse grupo paramilitar Era muito escroto mesmo E existem algumas cenas De terror Mais leves Por causa até do desenho Da forma como o desenhista trata Mas o arma H Ele só quer salvar A sogra dele É a única pessoa que aparece Que é ameaçada Ele só quer salvar a sogra dele Depois que ele salva Ele vai embora E as coisas acontecem E o Carnificina faz a festa Matando Matando todo mundo Bem Termina É uma história Mais uma vez Que não tem grande impacto No desenvolvimento Do Da saga Mas eu gostei de ler Por causa do personagem Eu achei Achei interessante É a história Da arma extra Seguindo a gente vai Para a segunda história Do encadernado Que é do Clay McLeod Com Brian Lovell Na arte E essa É a melhor time Voltada Para o terror De todas O que a gente Acompanha É um cenário Bem de filme De terror Começa com um cachorro Chegando numa cidadezinha Ele encontra Uma garotinha Que está chorando Na porta De casa Logo a gente descobre A garota Ela chama o cachorro Para vir para dentro Bem Se bem que o cachorro Estava bem sujo É bem óbvio isso Mas é um cachorro Todo meigo Todo bonitinho E aí Lá dentro A gente descobre Que os pais Estão se separando Eles vão se separar E vão mudar De cidade A garota Então vai Para o sótão Da casa Onde ela encontra O irmão Que é viciado Em quadrinhos E enquanto isso O cachorro Fica lá embaixo E no meio Dessa briga Entre o pai E a mãe O cachorro Se revela Um monstro No melhor filme A coisa O enigma Do outro mundo Porque todos Os quatro simbiontes Da fundação Vida Que estavam Dentro desse Desse cão Desde Desde uma saga Que é o Deadpool Verso Canificina Ele Ele acaba Saindo do cachorro E incorporando Nos pais Da garotinha E a revista Vai se desenvolver Com esses outros Simbiontes Caçando um a um Até que Toda a família Se junta Numa família Simbiótica Existem sequências Aterrorizantes Dessa 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 história Que vai Vai misturar um pouco Dessa coisa Do enigma Do outro mundo Mas tem também História de possessão Por que não Tem uma passagem Inclusive Que um vizinho Vem lá E toca a campainha Pergunta O que está Ouvi gritos O que está acontecendo E ele se transforma No jantar Da família No jantar De despedida Da família E a história Termina com a família Feliz Uma família Doriana Arrumando toda Sua mala E colocando As coisas no carro Para ir para Nova York E encerra Essa Essa história Em seguida Terminamos Terminamos Esse time A gente vai Para o outro Que é uma minissérie A primeira Parte da minissérie Do Deadpool E é É o Deadpool Eu detesto o Deadpool Cada vez mais É uma historinha Bem Bem Em qualquer coisa Na verdade Ela é até melhor Porque está dentro Da saga da Canificina Absoluta E é separada Em meio a meio A primeira metade Se passa Dias antes Semanas antes Com o Homem-Aranha E o Canificina Fugindo de todos Os vilões Do Homem-Aranha Porque o Canificina Ele quis fazer O aniversário Do Homem-Aranha Mesmo sem saber A identidade dele Sem saber a data E concluiu Todos os vilões Um dos O único vilão Que trouxe presente Foi o O Rino Aí no fim A gente descobre Que o presente Que o Rino trouxe É um puta moletom Grande pra caramba Que cabia no Rino E não no Homem-Aranha Mas enfim O moletom Tem inclusive Um chifrinho E tá escrito O Rino Atrás A segunda metade É que no final Desse encontro O Homem-Aranha Tava puto Deu um cartão Vai pra Ravencroft Se cuidar A segunda parte É o Canificina Indo pra Ravencroft Ele entra No asilo E não vê nada demais Ele conversa com o cara O cara tá de costas Não responde nada E Beleza De boa E vai entrando A gente descobre Que o cara tá Ele tá com o pescoço cortado Tá morto Já faz algum tempo E aí a gente Vê o embate Do Canificina Contra O Contra O Dédipo O Dédipo na verdade Ele só corre Não tem muito o que ele fazer Com o Canificina Nesse nível de poder E aí tem alguns elementos Como Uma A menção do Canificina Uma conversa do Canificina Com o Homem-Lobo Já Canificizado Sobre Misty Knight Isso vai ser resolvido Em outra minissérie Que não foi publicada ainda Tem uma Um outro lance Que o O Canificina chama O Dédipo Ele percebe que o Dédipo É o grande unicórnio Que ele tem que perseguir Porque o Canificina Tem o códex De pelo menos Quatro simbiontes Que se mesclaram nele Na fase Na saga Onde os dois brigaram Que já foi lançado Faz bastante tempo E aí fica nisso Fecha a primeira edição Também é uma minissérie Em três partes Então os próximos Nas próximas edições A gente vai ter Vai ter continuidade Nesses Contos Sangrentos Termina o Conto Sangrento Mais Morales Deixo para o próximo programa Aí a gente vai Para o Venom Número 14 Começando com a segunda História Que é O Grito Essa história do Grito Ela é do Culembum Com Gerardo Sandoval Vitor Nava E é o Eric Arciniega Ele também é O início de uma minissérie Em três partes E é uma história Com um enredo Bem pequenininho Cabrinho Três páginas No máximo Mas com personagens Muito De tipo Z Mas carismáticos História bem contada Com uma ação Bem interessante E é justamente Essa personagem A Grito Ela é uma das personagens Principais da Fundação Vida Que foi morta já Ela é ressuscitada Pelos simbiontes E ela começa A Grito Junto com os Minions Do Canificina Começa a atacar Um monte de gente Por Nova York Por quê? Porque existia uma saga Nos anos 90 Chamada Planeta dos simbiontes Que infectou Praticamente Todo mundo de Nova York Então todo mundo de Nova York Tem o códex E tem que ser Sugado Pelo Canificina Aqui A personagem Começa Atacando Aí ela Entra num embate Com essa patrilha Para a Patricia Robertson É uma personagem Que se transformou No Venom Durante um arco Em 2002 2003 Na início dos anos 2000 Ela ficou por Pouquíssimo tempo Com o clone Um clone do Venom Esse clone Vai se transformar Na mania Mais pra frente Mas enfim Tem esse embate Ela está com armas Tecnológicas Para enfrentar Os simbiontes Mas não resolve Muita coisa E termina Com a Grito O simbionte da Grito Incorporando Nessa garota Ex-Venom A história Então Passa Por um Lapso Um colapso mental Os dois As duas criaturas Se juntam E elas vão Atrás De uma Terceira Que é Uma das personagens Que eu gosto Bastante Que quase nunca Apareceu Que é justamente A maninha Que eu tinha Comentado Na outra Na edição anterior Nessa Pira funerária Que está Aqui A maninha No final dessa história Ela foi para Nova York E aqui a gente vai ver O embate da Grito Com a maninha Com esses poderes Infernais Que ela tem E aí eu mesmo Iniciar em três partes Vamos ver Como que vai se desenrolar A partir de então Para encerrar essa edição A gente tem Esse programa Que deve estar enorme Tem a Venom Número Dentro da Venom 14 Tem a Venom Número 17 De outubro de 2019 Que vai mostrar Uma pequena introdução Em três partes Dando continuidade A briga Do Homem-Aranha E o Venom Contra os Minions Do Canificina No Instituto Ravencroft Enquanto isso O filho dele O Dylan E o Norm Eles estão Junto com O Reed Richards Do Universo 1610 Nessa busca Por criar uma máquina Que vai retirar O códex Do corpo Das pessoas Que tiveram contato Com o simbionte O Reed termina A máquina Ele quer utilizar Ela na hora Assim como O brinquedo Que ele acabou De ganhar Ele quer usar Mas Quem salva Os garotos São A família simbionte Que a gente viu Naquele outro conto Que eu tinha comentado Que foi publicado Na Contos Sangrentos Família simbionte Chega em Nova York E esses simbiontes Da Fundação Vida Atacam com tudo E a gente tem Um embate Bem interessante Com o Reed Richards Completamente Blazer Porque para ele Ele é Fodão O suficiente Para não se portar Com o que está acontecendo Porque ele sabe Que ele vai Sobressair No fim As duas crianças Elas Tentam se proteger Num abrigo Não funciona muito E quem chega Num último momento É um personagem Que se chama Infiltrado Que eu nem conhecia Esse personagem É um outro Cara Que veste Um simbionte Na verdade Nesse caso Pelo que o João E o Polvo Me explicaram Na gravação Lá do Trip View É um Kree Que tem É um Kree Que já morreu É um corpo É o corpo de um Kree Que foi Infectado Por um outro simbionte E Só esse Conceito Já é Já é fenomenal Para esse arco De terror Que o Donny Cates Quer trazer Então vamos ver O que vai acontecer Com isso O que vai acontecer Com esses personagens E é isso O vídeo deve ter ficado Enorme E eu espero Que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assine o canal Assine o shop Do Presto Facebook Me sigam no Instagram Arroba Presto Gaudio Comprem pela Amazon Essas revistas do Venom A Canipicina Absoluta A Canipicina Absoluta Que eu sempre vou esquecer O nome Que é O Conto Sangrentos Eles estão sendo vendidos Pela Amazon Ou então Vai na banca Vai na 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 Loja Da própria Panini A gente Conversa Nos comentários É uma saga Que eu estou gostando Bastante desse início Eu acho que o Donny Cates Imprime um tom de horror Muito bom Com bastante ação Mas ele tende Para um horror Mais Mais Gore Um horror Psicológico Depende do autor Que está trabalhando Essas histórias De uma forma Bem interessante E que destoa Do que a gente está acostumado Em ver em revistas Super-heróis E destoa Para o bem Destoa De uma forma Bem interessante E é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Até mais E compartilha Compartilha o vídeo Eu quero mais gente Comentando essa saga Do Canificino Absoluta Até mais E bons quadrinhos Tchau